Pintando uma bola de basquete Então parte 1 da pintura dessa bola de basquete E hoje vocês vão acompanhar uma pintura bem top Vamos pintar essa bola de basquete aí E as próximas cores vocês vão escolher Então bora comigo para vocês entenderem o que eu vou fazer Eu vou pintar cada gomo dessa bola de basquete aí E a primeira cor que eu vou usar é o azul escuro E eu tenho já outras cores disponíveis aí E vocês vão escolher A cor que for mais comentada Para a gente pintar o próximo gomo Eu vou marcar aqui, beleza? E quem comentar a cor aí Eu vou mandar salve para todo mundo Então a cor que vencer, que for mais comentada Vai ser que vai ser usada no próximo vídeo aí Da pintura do próximo gomo O primeiro gomo eu vou fazer como exemplo Para vocês verem como que vai ficar Eu vou usar a cor azul escura Então passei uma gilete ali Para baixar um pouquinho do pelo dessa bola E deixá-la mais lisinha ali Para a gente poder conseguir fazer uma pintura bem top zone Vocês vão ver que o resultado final vai ficar top demais Ferreira, como que você faz essa pintura? É muito simples A gente vai fazer tipo uma revitalização dessa bola Porque ela está muito feita dessa maneira aí E vamos deixar ela zerinha Ferreira, como que você faz? Eu uso uma tinta especial Que é própria para tecido Então essa tinta não sai Depois pode lavar, pode usar Que ela não sai Então como que eu faço ela? Ela é uma tinta bem grossinha E para espalhar ela num tecido mais seco Como esse aí O que eu faço? Eu vou molhando o pincel um pouquinho na água Para poder dar uma leve diluída nela E dessa forma eu consigo espalhar uniformemente De forma mais uniforme A nossa pintura, a nossa bolinha Beleza? Então dessa forma eu consigo fazer uma espalhação ali Não sei se existe a palavra Mas um espalhamento mais uniforme ali Para que essa tinta possa ficar bem feitinha ali Bem coberta ali Então o que eu faço? Eu passo essa primeira mão ali Depois eu venho com a segunda mão ali Para poder dar uma cobertura total E ficar bem top Usei esse azul escuro Que eu achei dentro das minhas cores ali Uma das mais top Então usei esse azul escurinho aí Tenho a preta também E tenho a branca Vocês escolhem a próxima cor Quem comentar as cores aí Eu vou mandar salve E a que for mais comentada Vai sair no próximo vídeo Beleza? Eu vou marcar a pessoa E vai sair no próximo vídeo E olha só de pintar Um gomo dessa bola de basquete Já mudou demais Não esqueça rapaziada De deixar o like aí Porque ajuda demais da conta Compartilhar o nosso vídeo aí E vamos ver o resultado Olha a diferença que ficou essa bola Imagina essa bola Com cada gomo pintado de uma cor Vai ficar top demais da conta Então não esqueça aí De comentar Qual é a próxima cor Que a gente deve pintar essa bola aí Que eu vou escolher a cor E vamos para o próximo vídeo Beleza? Então vai ter o parte 2 aí Vou marcar a pessoa Para o próximo parte 2 Beleza? Então não esquece Temos essas cores aí Disponíveis Temos o preto E temos o branco também Então não esquece Deixe seu like Comenta aí E escreve aí Nosso perfil Para seguir aí Para acompanhar Os vídeos doidos nossos aí E se inscreve aí Obrigado.